Verão, calor, praia, banho de mar. A estação mais quente do ano está chegando ao fim. O outono vem dando as caras. E nesta quarta-feira, 20 de março, às 18h58, termina o verão e inicia o outono, que vai até o dia 21 de junho. Vai começar com temperatura já um pouquinho mais amena no sul do Brasil, por influência de uma massa de ar um pouco mais frio que vai atuar na região sul. A previsão pro outono é que ele tenha a temperatura e a chuva próxima, acima da média climatológica no trimestre. Então, tem uma perspectiva, apesar de no calendário o outono vai começar bonitinho, com a temperatura um pouco mais amena. Até na próxima semana, a partir do dia 25, a gente tem uma outra massa de ar mais frio chegando ao sul do Brasil, que vai provocar o declínio de temperatura também. Então, de forma gradativa, essas massas de ar frio começam a chegar. Mas, no trimestre do outono, a perspectiva é que ele tenha a temperatura até um pouco acima da média. Então, não tem previsão de fazer tanto frio durante esse outono, até porque nós estamos com a influência do fenômeno El Niin, de fraca intensidade, né? Que deve manter, vamos dizer assim, a temperatura mais baixa, principalmente mais ali para os meses do fim de abril, maio, ali por ali, né? Com massas de ar chegando mais intensas ao sul do Brasil nessa data. E aí, com quantas vezes para também formar geada ampla no estado de Santa Catarina, mais assim, no decorrer da metade do outono para frente, né? E também, por conta do El Niin, a gente tem uma perspectiva de ter bastante nuvens, assim, de vários dias com maior nebulosidade, né? Sobre o estado de Santa Catarina, por conta do El Niin também. A meteorologista ainda explica que as altas temperaturas do verão não têm ligação com o possível inverno rigoroso. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? Pelo contrário, se a gente continuar com a influência do El Niin, mesmo que fraco, né? Pelo contrário. Tanto como ele já tem uma influência, influenciando um pouco o outono, de ser um pouco mais quente do que normal. E se ele continuar atuando, por exemplo, o inverno, ele também tende a ser mais quente do que normal. E para quem gosta do calor, esse é um momento de adaptação. E os amantes das temperaturas amenas, é quando chega o alívio. Não sou muito amiga do sol, eu até tomo sol por necessidade, mas tranquilo. O friozinho vai bem, então? Vai, vai, esse calor não ninguém merece também. Adoro inverno, acho uma estação bonita também, né? O inverno, a gente se torna mais elegante, não transpira tanto, é isso. Bem melhor, então? Bem melhor. Ah, fico triste, porque eu gosto do verão, a gente anda mais à vontade. Tem como ficar, assim, de camiseta, né? Tem como de short, ficar de short. No inverno, então, nem pensar. Ah, não, porque no inverno a gente anda com muita roupa, né? Começar a ter que se agasalhar bem também, para poder não passar frio. E o gelado, que é muito, né? Gosto do outono, muito bem. O verão é bom, mas o outono é especial de primeira também. Tá bom? O friozinho vai bem, então? Vai, claro. Sempre é bom o friozinho, né? Dá uma coragem também. Para mim, tudo é bom. O friozinho também vai bem. É, mas depois a gente tem saudade do verãozinho. É, o frio é mais, para mim é mais ruim. Eu gosto do verão. Eu não gosto de inverno, de outono, assim. Mas tá bom. Então, frio nem pensar. Não, não. Vai, sente saudade. Vou.